O que será que me dá que me bole por dentro? Será que me dá que brota a flor da pele? Será que me dá e que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta os olhos a me atraiçoar? E que me aperta o peito e me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz mendigo, me faz suplicar? O que não tem medida nem nunca terá? O que não tem remédio nem nunca terá? O que não tem receita? O que será que será que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é rebelia? Que é feita uma guardente que não sacia? Que é feita estar doente de uma folia E nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os ungüentos vão aliviar Nem todos os quebrantos toda alquimia O que nem todos os santos será que será? O que não tem descanso nem nunca terá? O que não tem cansasso nem nunca terá? Do que há? O que será que me dá, que me queima por dentro, será que me dá, que me perturba o sono, será que me dá, que todos os tremores venha agitar, que todos os ardores me venha atiçar, que todos os suores me venha encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar. Que todos os meus órgãos estão a clamar, que uma aflição medonha me vai explorar, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo.